E aí galera, mais um vídeo de Trifar aqui no canal PlayHard E ó, quem já é mais antigo no canal tá ligado em um vídeo que eu fiz com um imitador do MC Lan Que bombou muito na época, inclusive o MC Lan verdadeiro viu esse vídeo E quis gravar comigo depois de tanto sucesso que foi No vídeo de hoje vai ser uma coisa bem parecida Porque eu joguei com um cara que tava falando que ele era o Kevinho Já é um cara conhecido da internet aí, que chama Voz de Galinha Porque ele tem um programa no computador que meio que modifica a voz dele E ele pode inclusive dar play em música E parecer que ele tá cantando a música dentro do Free Fire Ele fez isso com umas músicas do Kevinho E ficou falando que era o MC Kevinho, que era o MC Kevinho A galera não acreditou muito Tinha uns cara falar que ele falava assim Ah, eu sou o Kevinho, é um maluco Ah, eu sou o Kekel então Mas foi muito da hora porque alguns caras acreditaram Ainda mais porque tava jogando comigo e a minha voz Eu não tava imitando, é a minha voz mesmo E aí o cara acreditava que era eu e achava que era o Kevinho Que eu era amigo do Kevinho Eu não sou, velho Mas vamos divulgar esse vídeo aí bastante Quem sabe o Kevinho real não resolve gravar com a gente aí Aqui no canal Play Hard Quem sabe, é um sonho né velho Um sonho distante Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E bora ver esse gameplay aí com Voz de Galinha Imitando o MC Kevinho Cantando umas músicas aí durante a partida de Free Fire Fui Eu vou passar Brasília em cima Vamos ver amanhã se vai dar bom Ih, vou cair no meu MP40 Não acredito Não, ah, seu grego do demônio, velho Ladrão, velho Não mexe não, cara Não mexe não Tá bom, tá bom munição Tá bom munição Cadê o outro Nossa, tentei todos Tem mais um Cadê o outro Eu não sei Ficou duas balas, velho Se o cara não tivesse papado Papado no MP40 Tinha matado todos Será? Foi aleatório e foi pegar Foi, mano O aleatório caiu junto comigo Pegou o MP40 Opa Esse aleatório foi o maior troll, velho Quer fama, Zica? Não, agora não Tentar achar uma 4x Quer 4x? Aí eu não quero Eu também É afogado, viu? Eu também quero Valeu Achei 4x Tem cara de cima? Eu vou subindo Eu vou subindo, velho Eu sou muito doido Não sei Não ouvi passo Não ouvi passo Pô, tudo de gente Andando do outro lado Eu não tenho Não ouvi não Onde está? Vamos pegar Ah, mano Dropei lá longe No meio da rua Olha, tem cara aqui embaixo Casa da Rosa Sabia que eu estava Vindo passo Ó, deixa o cara muito miado A M60 machucou ele Tem um aqui na Casa Rosa É no jogo Até ali embaixo Só 150 Ai, é um monte de cara É o bem É o bem É o xadão É o b2 Nossa Ó, faz boa Matei Ah, para o minha kill, velho Tem um lá na Casa Verde, eu acho Ah, não Minha kill está aqui Glória a Deus Ah, é lógico Que eu quero, pô Pode deixar aí Para nós Cheio de lute Que eu não estou entendendo nada Eu quero pegar só Os gringos não estão entendendo nada E Bruno é feito nil, velho Isso, eu tenho gelo Estou sem gelo, galera Eu tenho gelo Vou deixar com você aqui Direção, voz Carinha Lá naquela casa, viu Onde veio, eu acho Subiu 150 Puxa, cara 150 nenhum É para não colocar a mina Claro, depois de não colocar a mina Qual está? Terceiro? Último Está aqui dentro? Matei, matei Alguém quer granada? De gel? De gel? Olha, que eu disse que não tem nada Não pode, meu Deus É louco, velho Canta para ele, canta para ele, voz galinha Canta, canta aí, canta aí, ó galinha É, mano, é porque, tipo, sou MC Kevin, mano Aí meu iPhone 10 bugou, mano A minha voz está assim Mas não liga não MC Kevin Tem a pele Eu, o galinha Isso, mano Você acredita? Você acredita? Você acredita? Você acredita não, nem que o Bruno está bem 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 Essa aqui é a lança-neto Kevin, o que fez prato Pra você se acabar E mexer o bumbum Pra você se acabar, mulher Mexer o bumbum Pra você se acabar E mexer o bumbum Aí, o voz de galinha Eu falei pra você não ficar cantando, mano Não era nem pra nós estar jogando aqui Pra gravar no YouTube depois, ô Kevin Tá maluco? Você acredita? Você acredita? Mais ou menos Mais ou menos? Não, 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 não Ainda não acredita, mano Você acredita? Você acredita? Eu estou sem coronha, mano É o M4, velho E o Lorde? Esse é da Lorde O Lorde Esse Lorde Sou eu, pô Sou eu Oficial, pô Playhard, Playhard Nada a ver Os caras estão estrolando, velho Vem se quer vir O Zika e o Playhard O Zika O Zika Eu nunca vi, não Filho do Playhard É o Filho do Playhard Ó, vou matar mais Aí que no balinho Só pra você acreditar Tá vendo? Olha Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem deita a paga De santinha Que o clima tá bom Agora bora matar o seu cara Deitei um já Aquele gel lá Foi o cara que matou Bota a cara Aquele gel lá Foi o cara que matou Bota a cara Aquele gel lá Só porque eu quero vir Você quer jogar Deitei, deitei um Deitei um Ah, botaram o gelo pra me prender Já avisei que vai dar merda Isso Da merda Eu vou fogueiro 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 Eu tenho um Eu tenho um da mãe Deitei outro Tá comigo Tá comigo Tá comigo Tá comigo Como é que ele deitou Nós dois, mano Tá na escada Tá na escada Tá na escada Ainda matou o voz de galinha O cara tá aqui entendendo nada Eu tô com 10 Vou pegar Vou pegar Vou pegar Oi Fala aí, mano Fala aí Tem cara aqui, ó Dei 150 no cara Que tá na árvore Ali na árvore Atrás Em 240 Um flanqueou pra esquerda Ele deu a volta negativa Vamos adiantar pro safe aqui, mano Os caras tão aqui, ó Peguei visão de lá Vamos subir um carro, velho Eles tão na caixa de madeira Não tão safe Eles tão na caixa de madeira Tocou Tocou Na hora que eu correr pra eles, né De gel, tu não tá com o de gel? Tô, mas vamos ver Tocou até gel, não Tocou até gel Já tá com o gel, patrô Tocou 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 O cara ficou aglomado, velho Ele não tava conseguindo entrar na casa Lady, baby, jesson Não tá pra louco, caramba Que é outra? O cara me rajando aqui da droga do safe, velho Viu aí, né, voz de galinha, quebrada Tem kit aí, Zip? É, 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 é os dois últimos, galera É, 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 é os dois últimos que estão lá, hein Tem kit, Zip? É, eu vou iabai sair Ai, dei, capa, pelo que nem Pega, é, tudo Toma Toma Eu já pego a safe Vou pra safe e já era no escopo o que é isso ele se jogou o lança velho ele ficou em choque velho mais ou menos mais ou menos pelo menos o brilho tá editando é ela tem vida própria eu tive que parar que ela desce quando o dia e toca lá vai vai devagar e se sai ela fala se toca pode chegar para lá quem passa para a bunda gostosa acompanhar o grave e vai começar esse novo